Não importa onde eu vou, não importa onde você vai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Nosso amor é verdadeiro, cada dia aumenta mais Aconteça o que acontecer, esse amor não se desfaz Quem ama como eu te amo, sabe te dar o valor Nada vai destruir a beleza de um grande amor Não importa onde eu vou, não importa onde você vai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Não importa onde eu vou, não importa onde você vai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Você é a minha vida, meu encanto de paixão E conquistou para sempre, meu amor, meu coração Com você encontrei a paz, encontrei felicidade É amor pra vida inteira, é amor pra eternidade Não importa onde eu vou, não importa onde você vai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Porque quem ama cuida, porque quem ama cuida, porque quem ama cuida Amém.